Casa Master Gourmet Bom dia, Dani! Bom dia, Fabinho! Olá, meus queridos! Bom dia! Mais um sábado! A gente aqui juntinho, porque tá começando mais um Casa Master Gourmet e entrando agora no mês de maio, outono, mês das chuvas e não tem como lembrar de chuva sem lembrar do meu Mato Grosso do Sul lembrar do Pantanal, um local belíssimo do meu estado uma grande riqueza que nós temos lá e lembrar das comidas regionais também Pantanal aí é marcado por dois climas bem diferentes temos aí a época das secas e temos também a época das chuvas que ficam o alagado, aquela coisa bem diferente, bem bonita e água é vida, vida é gastronomia e eu, assim, contagiado por essa lógica da natureza pensei em uma receita nossa lá de Mato Grosso do Sul que também tem muito a ver aqui com o Nordeste eu sempre digo, do Pantanal ao Cariri, sabores do meu Brasil e a receita de hoje é um delicioso Furundu como assim? O que é Furundu? Que nome é esse? é um doce de mamão com a rapadura então você vê aí o mamão, uma fruta bem tropical com a nossa tradicional rapadura da cana-de-açúcar então, está presente nas duas culturas vamos servir com um delicioso queijo coalho e eu sei que aí você já está ansiosa para anotar tudo e tem aquele ditado, tanto lá na minha terra quanto que eu acho que em todo o Brasil que diz que em época de chuva eu não quero sair de casa nem para comer doce então, eu já vou ensinar você a fazer essa sobremesa para você comer o doce na chuva e aproveitar o final de semana e essa época sazonal brasileira maravilhosa e curtir esse climinha super gostoso aí em casa está com o seu caderninho do Casa Master Gourmet na mão, né? então vamos lá anotar todos os ingredientes que você vai precisar para fazer o Furundu aí na sua casa para o nosso Furundu você vai precisar de mamão, rapadura, gengibre, anis estrelado, cravo, canela, cachaça envelhecida, queijo coalho e manteiga de garrafa já está com tudo anotado para não perder nenhum ingrediente não esquecer de nada a nossa mise en place já está aqui pronta e agora vamos botar a mão na massa, né? o mais gostoso da cozinha é a gente botar a mão na massa liguei o fogo e vamos começar o quê? derretendo essa rapadura já me perguntaram assim eu não posso já usar o melaço, né? o melaço de rapadura? também pode usar o melaço eu estou usando a rapadura para mostrar a receita original e mostrar também que se você encontrou às vezes a rapadura está mais em conta você pode utilizar ela derretendo ela e fazendo esse melaço de rapadura cortei ela em pedaços grosseiros já para ela ir derretendo para facilitar porque ela vem inteira e se for colocar ela inteira vai demorar muito então em pedaços fica bem mais fácil aqui enquanto a nossa rapadura vai derretendo a gente tem que sempre estar mexendo de olho para não queimar no fundo da panela, né? eu quero contar um pouco sobre a história da cana de açúcar a cultura da cana de açúcar aqui no Brasil e aqui no Nordeste na época do Brasil Colônia uma das principais fontes de riqueza um dos tesouros do Brasil que foi usar também como moeda de troca foi a cana de açúcar e os seus derivados então, durante muito tempo era muito chique e elegante você ter uma sobremesa na tua casa, né? e utilizasse o açúcar então, por isso que aqui no Nordeste nós temos culturalmente sobremesas doces, né? a base de rapadura como uma cultura gastronômica você vê que são hábitos memórias gustativas que até hoje estão presentes, né? então, ó ela já começa a derreter e aí vamos sempre mexendo para que não queime para depois a gente colocar uma mão e aí dando continuidade e chegar lá na textura e no ponto que a gente quer agora você viu, ó que nós já derretemos um pouquinho a nossa rapadura e eu vou acrescentar as especiarias vou começar, ó pelo cravo algumas pessoas não gostam muito do sabor do cravo retira da sobremesa mas ele é um ótimo aromatizante e combina muito bem com sobremesa vou colocar apenas um anis estrelado certo? e uma canela em pau coloquei vou adicionar uma mão já para ele ir soltando água colocando aos poucos aqui e sempre mexendo bem cuidando para não queimar porque a gente não quer a nossa sobremesa queimada, né? vou colocar ele vai soltar água e vai colaborar aqui também com a rapadura porque na hora que você derrete a rapadura que você acrescenta o mamão ele vai empelotar a rapadura então a gente já acrescenta o mamão aqui, ó e se você me perguntar chefe mas como é que esse mamão está nesse formato? como que você fez com esse mamão para ele ficar desse jeito aqui dessa forma? o mamão chegou em casa lava bem higieniza sua fruta eu sempre digo que a higienização é muito importante então depois de higienizado você vai fazer o que? você vai descascar cortar o meio e passar na parte mais grossa do ralo certo? se preferir cortar em pedaços menores para facilitar aí você pode cortar se não você pode ralar ele inteiro e lembrando meus queridos que o mamão é uma fruta com excelente fonte de vitamina A, C e potássio ele é originário lá da América Central e muito comum muito produzido nos lugares tropicais assim como nosso Brasil como nosso Nordeste e no mundo inteiro já foi muito difundido em receitas maravilhosas tanto doces quanto salgadas né? nós temos aí uma sobremesa internacional deliciosa que é o creme de papaya com licor de cassis que eu já fiz aqui no Casa Master nós temos aí também nós não fizemos aí alguns dias atrás o sorbê de manga pois é você também pode fazer o sorbê com o mamão papaya e na Tailândia aquele lugar maravilhoso tem uma salada deliciosa com o mamão papaya verde então é uma fruta que dá para fazer receitas diversas e saborosas e uma curiosidade uma curiosidade bem interessante é que a semente do mamão que a gente geralmente despreza se ela for desidratada você pode utilizar ela como uma pimenta certo? então o mamão é super funcional para o nosso organismo faz muito bem e com essa sobremesa então que tem o gostinho da terra o gostinho regional vai ficar maravilhosa você vê que o mamão soltou bastante água e agora ele vai cozinhar nesse líquido eu vou colocar o gengibre que é para dar um toque uma certa picância e o gengibre tomem muito cuidado porque senão as pessoas podem ter uma intolerância porque ele tem uma certa picância junto com o doce junto com o mamão vai aí gerar uma alquimia de sabores que vai ficar incrível e aí uma tecnicazinha que eu estou incorporando essa receita bem tradicional estou colocando a boa e velha cachaça brasileira agregando aroma a cachaça que também é um derivado da cana de açúcar feito através da fermentação e da destilação da cana então está aqui vou utilizar a cachaça envelhecida certo para aromatizar sugestão de um chefe de cozinha lá de Recife um amigo Vinícius Salles que esses dias esteve aí nas redes sociais falando comigo e perguntando inclusive sobre essa sobremesa como é que se fazia essa sobremesa e ele falou me fez essa pergunta e se eu adicionar cachaça falei Vinícius vai fundo uma cachaçinha vai deixar o seu prato muito mais saboroso então ele fez deu certo e eu estou aqui também acrescentando uma cachaça e vou mandar um abração lá para Vinícius Salles de Pernambuco que está lá no estado dele valorizando a gastronomia do meu estado lá do Pantanal olha só o mamão soltou bastante água mas agora você pode ver que já reduziu bastante e o furundu ele tem que ficar não pode deixar ele secar muito senão a rapadura volta no estado original ficando dura com um pedaço de mamão então a gente quer o que? ele bem cremoso no ponto de colher então esse é o ponto você vê que ainda está um pouco líquido eu vou desligar o nosso fogo eu já tenho ali guardadinho para fazer a apresentação do prato porque a gente vai para um rápido intervalo e já volta é bem rapidinho